Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem e boa noite ao nosso convidado. E também estamos com um convidado especial, o cientista político Antônio Lavareda, diretor-presidente do IPESP. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, Rodrigo, boa noite, André, boa noite a todos. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Só retificando, eu sou presidente do Conselho Científico do IPESP. O IPESP tem um presidente, diretor-presidente, professor Enoque Gomes Cavalcante, que se ouvir essa menção sua vai achar que... Perdão. Vai achar que eu cometi fulho processório. Tá certo, tá certo. Bom, feita a correção, eu já vou começar, então, lançando uma casca de banana para o nosso convidado. Professor, o senhor diria, pelo resultado das últimas pesquisas divulgadas pelos principais institutos do país, diz que existe uma maior propensão à eleição se resolver no primeiro turno ou no segundo turno e por quê? Olha, Rodrigo, veja o seguinte, segundo os últimos institutos, vamos chamar de institutos avalizados, e nessa utilização do verbo, no participo passado ou avalizado, eu quero dizer, institutos cujas balizas para sua avaliação são o desempenho na eleição passada. Então, institutos que, por exemplo, não divulgou pesquisas na eleição de 2018, nós não podemos saber se o método está adequado ou não está adequado. Aqueles que divulgaram e os resultados acompanharam as tendências, porque eu sempre lembro que pesquisa não é prognóstico, por conta do voto estratégico ou voto útil, por conta da abstenção. Então, esses institutos que publicaram resultados compatíveis, fidedignos, em grande medida para o resultado das urnas, eu vou citar três, o IPEC, o IPESP e o Datafolha. Sendo que o IPEC, na verdade, não publicou nada, é o Instituto Novo, mas traz diretores, antigos diretores do Ibope, então, traz o método do Ibope. Esses três institutos publicaram recentemente pesquisas, dando, em termos de votos vados para a Lula, 50,5, o Datafolha da semana passada, o último, haverá um outro daqui a pouco, o IPESP, no sábado, 50,5, e o IPEC, 52. O que é que nós estamos falando, Rodrigo? Em termos de votos válidos, nós estamos falando, no caso do Datafolha e do IPESP, em termos de pouco mais de 500 mil votos, assegurando essa vitória no primeiro turno. No caso do IPEC, aí nós temos mais, nós temos 2 milhões de votos assegurando essa possibilidade da disputa se resolver no primeiro turno. Isso é muito pouco, isso é rigorosamente dentro da margem de erro, e nós podemos assistir ainda flutuações nessa reta final, positivas para o ex-presidente Lula, negativas, na hipótese, por exemplo, que eu já levantei de repique dos candidatos da terceira via, se saírem muito bem hoje, novamente, como saíram no debate da Band, podem recuperar algumas intenções de voto, ou muitos intenções de voto, que perderam nesse percurso desde então até hoje. E se Bolsonaro sai bem, pode também recuperar alguma coisa que terá perdido ao longo do caminho. A mesma coisa é com Lula. Se Lula sai bem, se houver mais ou menos uma leitura de que Lula ganhou a partida de hoje, aumenta muito a chance da eleição se resolver no primeiro turno. Porque nós estamos falando de pontos percentuais, um ponto percentual para cá, um ponto percentual para lá. Só lembrando, Rodrigo, que esse ponto percentual parece tão pouco, aos ouvidos de quem está nos assistindo, significa a bagatela de 1 milhão e 560 mil votos, apenas. Só isso. E, professor, mais uma vez, boa noite. E antes de lhe fazer a pergunta, eu vou informar aqui para quem nos assiste o resultado desse novo Datafolha. Ele acabou de sair e dá 50% dos votos válidos para Lula e 36% para Jair Bolsonaro. Ou seja, parece que nós vamos ter até o domingo muita expectativa mesmo. Uma decisão pode depender aí de uma margem muito pequena de votos. Agora, eu gostaria de perguntar... Por favor, André. Por favor. Pode repetir o percentual de votos válidos de Lula? 50. Cravadinho. Pronto. Isso significa que, em termos de votos válidos, Lula recuou no Datafolha 0,5, meio ponto percentual. Pelo último Datafolha, ele tinha 50,5. Perfeito. Agora, professor, ao longo da... A campanha começou oficialmente em meados de agosto. A propaganda na televisão termina hoje. Dia 29 de setembro. E, ao longo desse período, a gente não viu uma alteração muito grande das intenções de voto. O voto duro em Lula e em Bolsonaro tem um patamar elevado aí na casa de 80%. Por que isso aconteceu? Por que aparentemente a campanha serviu para quase nada em termos de decisão de voto? É, André. É uma discussão que ainda nós vamos precisar esperar o restante do percurso, a apuração das urnas, para podermos fazer afirmativas mais conclusivas a respeito. Mas eu tendo a concordar com você e a explicação eu já esbocei em outros momentos, publicamente, em entrevistas ou escrevendo, comentando pesquisas nossas ou pesquisas de outros institutos. trata-se, essencialmente, desse fenômeno que eu tenho, que eu aponto desde o ano passado, que é a super-singularidade dessa eleição do ponto de vista dos protagonistas. Você tem duas personalidades, dois líderes, os únicos líderes de massa dos últimos 30 anos produzidos na política brasileira. Lula, de um lado, e Bolsonaro, mais recente, de outro. Com o presidente, naturalmente, já tendo quase quatro anos de seu mandato, com avaliação muito consistente no aspecto positivo e também consistente no aspecto negativo. e, sendo que ele é o presidente que tem pior avaliado, os presidentes que foram para a reeleição, é o presidente que chegou à campanha com pior avaliação em toda a nossa curta série histórica. Foram apenas três presidentes até agora, ele é o quarto candidato à reeleição. E, de outro lado, você tem um ex-presidente. Oito anos, presidente Lula, ninguém competiu em tantas eleições nacionais no hemisfério ocidental ou oriental ou no mundo. Ele é recordista. Ninguém participou de tantas eleições quanto Lula, quer como candidato à presidente, quer como principal apoiador de candidatos ou candidatas. Lula foi, de certa forma, o protagonista ou principal coadjuvante das oito eleições longe da nova república. Isso torna uma personalidade super conhecida em relação a qual as atitudes são bastante consolidadas. É algo singular, eu já disse, nós já tivemos ex-presidente de candidatos vitoriosos, Getúlio Vargas, na quarta república, em 1950. Tivemos um outro ex-presidente, competiu e ganhou a eleição em 1918, havia sido presidente lá no início do século, Rodrigues Alves, ganhou a eleição, infelizmente, não assumiu porque veio a falecer, mas ex-presidente contra presidente do cargo, nunca. A França, que tem presidência à Lima, também nunca assistiu isso. Portugal, que tem sempre presidência à Lima e eleição presidencial, nunca assistiu isso. A Argentina ia ver isso se Cristina Kirchner tivesse encabeçado a chapa contra a Macri, mas não fez isso. Isso eu só registrei nos meus estúdios sobre eleições, é um tema que eu estudo há algumas décadas, só registrei, só tive registro disso lá no início do século passado nos Estados Unidos, em 1912, o presidente Taft enfrentando Theodore Roosevelt, o ex-presidente, e ambos sendo derrotados pelo Woodrow Wilson, o governador do estado de New Jersey. Ou seja, lá foi a vitória da terceira via, vamos chamar assim. Então, é isso que empresta a singularidade dessa eleição. Então, intenção de voto espontâneo muito elevada, que todo mundo se surpreendia, a explicação é essa. Rejeição dos dois candidatos no agregado, muito elevado, já chegaram a dizer eleição da rejeição, a explicação é essa. Polarização afetiva, os espíritos muito rechaçando os eleitores dos adversários, etc., numa dimensão pessoal, por isso, polarização afetiva, também a consequência dessa característica. Quase todos os aspectos dessa eleição, dessa campanha eleitoral, são tributários, André, dessa característica, dessa super singularidade do pleito de 2022 no Brasil. Agora, professor, no início da nossa conversa, o senhor fez uma pertinente distinção entre os institutos de pesquisas abalizados ou não. E eu imagino que o senhor fez essa distinção porque existem alguns institutos apresentando resultados muito divergentes. Um deles aponta um empate técnico entre Lula e Bolsonaro e o outro, ao contrário, aponta uma folgada dianteira de Bolsonaro em relação a Lula. na verdade, em relação a esses institutos, são só problemas metodológicos ou nós estamos diante de tentativas de fraude? Olha, foi uma excelente pergunta. Recentemente, eu entrevistado pelo Ricardo Oblar, eu apontei a possibilidade concreta de nós virmos a ter, já estamos tendo e viremos a ter no dia da eleição, pesquisas de boca diurna fake, pesquisas fake, uma categoria muito específica de fake news. Uma categoria de fake news é a pesquisa fake, ou seja, a informação deturpada, artefato, falsificada de pseudo-pesquisas eleitorais. Alguns desses institutos que revelam diferenças estreitas, etc. e tal, Lula à frente de Bolsonaro, por uma distância muito reduzida, etc. Eu até compreendo que pode ser problema metodológico. Por exemplo, esses institutos, os questionários registrados, quando você vai observar, lá não tem uma pergunta elementar para identificar a representatividade da amostra do ponto de vista político e ideológico e o recall do voto da eleição passada. Para você ter uma ideia, Rodrigo, André, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, na Europa, é praticamente obrigado, mas não é obrigado porque lá não existe legislação a respeito. Mas é canônico você ter em pesquisas eleitorais o recall da eleição passada, lá eles têm mais identificação partidária, lá eles têm mais autoconicionamento ideológico. dado que os partidos entre nós só existem um ou dois, o PT e agora o PL e preferência partidária, dado que a autoclassificação ideológica não é algo ainda muito ao qual o brasileiro médio esteja muito afeito, pelo menos nós devemos ter um recall de 2018. Para que isso serve? Não é para se fazer cotas, isso serve à expressão técnica, é variável de controle. Para você, ao fim e ao cabo da pesquisa, com os teus dados, etc., e também o leitor, também o analista, examinar se aquela amostra, por um motivo qualquer ou outro, está muito enviesada, ou seja, do ponto de vista político e ideológico. Há despeito de estar cumprindo todas aquelas cotas de demográficos. Você pode ter uma pesquisa, uma amostra, onde você encontra 47% de homens, 53% de mulheres, 43% no sudeste, 27% no nordeste, etc., etc., mas onde há uma predominância enviesada, porque não correspondente à realidade, de lulistas ou de bolsonaristas. Então, quando você tivesse os dados e essa variável de controle, você teria e poderia dar análise e fazer uma certa correção, ou pelo menos fazer uma leitura levando em conta essa distorção. Então, alguns institutos não fazem isso e devem ter problema de viés político e ideológico das respectivas amostras. Outros não fazem não só essa questão, como eu desconfio que sequer fazem as pesquisas de tão esdrúxulos que são os resultados. São o que eu chamo, vez por outra, de pesquisas mal-assombradas. Elas não têm cliente, elas não têm indicação de quem as encomendou, elas são autofinanciadas sempre, etc., e tal, e têm resultados totalmente discrepantes da realidade. É uma coisa preocupante, eu acredito que nós pudemos nos deparar com esse tipo de pesquisas fake no dia da eleição, inclusive, obviamente, com a finalidade de alimentar eventuais contestações ao resultado da apuração oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral. aliás, alguns desses institutos, inclusive, já foram acusados de fraude no passado. É verdade, é verdade. Professor, o senhor se referiu há pouco a Lula e Bolsonaro como os dois maiores líderes populares do Brasil desde o fim da ditadura. Na pesquisa do IPEC, o ex-IBOP, da última segunda-feira, dia 26 de setembro, a gente vê números impressionantes das camadas mais pobres de intenção de voto no ex-presidente Lula. Quando a gente pega aqueles segmentos de quem ganha até dois salários mínimos de renda domiciliar, segmentos de quem estudou só até o ensino fundamental, intenção de voto entre negros e pardos e no Nordeste, a gente observa que Lula tem pelo menos 50%, daí um pouco para mais, e Bolsonaro não chega a 30%. O que explica essa preferência maciça das classes populares brasileiras pelo ex-presidente Lula? Olha, André, isso é um realinhamento eleitoral que começou em 2002, mas se consolidou em 2006. O André Singer, o professor da USP, conhecido, etc., eu participava inclusive com ele ontem numa live da Adrapel e nós conversávamos sobre isso. Esse processo, o professor André Singer aponta 2006, a eleição de 2006 como a real eleição do realinhamento, definindo como, definindo essa maioria lulista na base da sociedade. Eu classifico como eleição crítica a eleição anterior de 2002. Eu acho que esse processo começa em 2002 e se consolida em 2006, mas isso é uma discussão que não é a mais importante agora para essa conversa que nós estamos desenvolvendo. o fato é que isso se dá em função, obviamente, das políticas públicas desenvolvidas nos governos de Lula. Não só o Bolsa Família, como as políticas no terreno educacional, no terreno da saúde, no terreno do crédito. Lula começou do crédito consignado a aposentados lá naquela época, ou seja, na valorização, da melhoria da qualidade de vida da população mais pobre, incluindo aí, eu tinha esquecido de mencionar, o aumento real do salário mínimo que se deu durante o seu governo. Tudo isso combinado com o ciclo de crescimento econômico, que se dava não só no Brasil, é verdade, na América Latina, aumentando, ajudando a elevar a renda per capita da população, esse contingente populacional firmou, construiu e adensou um link, um vínculo psicológico com o Lula corporificado, que nós chamamos de lulismo. Então, é isso que explica a continuidade desse vínculo até os dias de hoje, ou seja, um vínculo duradouro. O senhor André Sindhas chegou a fazer um paralelo com esse realinhamento de 2006, um paralelo com o realinhamento do New Deal norte-americano, que se deu, começa em 1932, mas, na verdade, se consolida na eleição de 1936 nos Estados Unidos e nas eleições subsequentes se consolida. Nós estamos falando de 1940 e 1944 e isso vai até 1948, pelo menos, nos Estados Unidos. Agora, professor, a campanha do PT tem intensificado muito o apelo pelo voto útil para que a eleição seja decidida já no próximo domingo e num postergue para um segundo turno, num detento para Bolsonaro tentar articular alguma reação nesse período. E essa campanha é focada, sobretudo, nos eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet. Até o momento, ela tem surtido algum resultado ou tem, pelo menos, potencial para dar certo? Olha, ela tem, eu já também já comentei publicamente essa questão do voto útil. Algo que precisa ser quando é posto uma estratégia, desenvolvida uma estratégia para ele, algo muito delicado, porque pode ter um efeito bumerangue. Por exemplo, que efeitos bumerangue pode ter? Pode ter, você legitima os ataques dos candidatos, no nosso caso, com crédito em terceira via, porque eles legitimamente reagem ao que fica publicizado como uma tentativa de sedução dos seus eleitores e, por conseguinte, uma tentativa de esvaziamento, de desidratação do capital eleitoral dos mesmos. E aí pode aumentar a taxa de virulência, de contundência. Nós vamos, provavelmente, assistir a alguma coisa assim essa noite partida de Ciro Gomes. Embora Ciro Gomes já tenha uma postura belicosa em relação aos presidentes Lula, desde antes do início da campanha. Mas o Ciro é um capítulo que deve ser analisado à parte. O segundo fator, e eu sempre enfatizo também, é que quando a campanha fala muito na vitória do primeiro turno e na importância de vencer no primeiro turno, e aí minha avaliação não é uma coisa teórica, vem da minha experiência. Durante muito tempo, durante duas décadas, quase três décadas, eu trabalhei em campanhas eleitorais, fui consultor de campanha, coordenador da área de pesquisa de campanhas, fui coordenador do marketing de mais de uma dezena de campanhas. Então, a minha experiência é até deixar de trabalhar profissionalmente nessa área. e a minha experiência é de que, às vezes, quando se anuncia demais o intuito de ganhar no primeiro turno, na noite da eleição, quando isso não se verifica, mesmo que você bata na trave, como eu costumo dizer, tenha 48%, 47% dos votos privados, às vezes até 49%, é uma sensação de frustração para a parte do eleitorado, sobretudo para a militância envolvida, etc., muito grande. E abre-se um espaço até para uma entenda dessa comemoração dos adversários e, mesmo com uma distância considerável do líder, mais ou menos, entram de crista alta, como eu costumo dizer, no segundo turno. Ou seja, não é alguma coisa que psicologicamente seja inócuo, ou seja, pode ter uma consequência adverso. Agora, dito isso, eu quero dizer que, se a campanha do presidente Lula começou, no meu entendimento, insistindo erroneamente na bandeira exposta do voto útil, na última fase não foi assim. A campanha não falou propriamente voto útil ela própria. O candidato jamais falou na propaganda oficial direcionada para o voto útil. Ao contrário, ele tem pregado corretamente a necessidade das pessoas votarem, porque uma abstenção elevada, obviamente, é prejudicial para o Lula. Você e o André relataram a pouco que fizeram uma descrição da base social do eleitoral de Lula. Pois bem, é nessa base social os mais pobres e os mais escolarizados que se dá o grosso da abstenção, não é só no Brasil, no Brasil e no mundo. É nesse contingente, os mais pobres, menos escolarizados, que se dá o grosso da abstenção. Então, grande abstenção, ruim para o Lula, menor abstenção, melhor para o Lula. A campanha corretamente tem feito isso. e o esforço de voto útil tem se dado de outra forma, pela antecipação do apoio ao ex-presidente Lula nessa fase final da campanha de personalidades, de segmentos da sociedade que certamente, já se sabia, viriam apoiá-lo no segundo turno. Então, essa antecipação extremamente importante contribui sim, pode contribuir sim e se houver vitória no primeiro turno, nós devemos corretamente atribuir a esse esforço final e a essas adesões ao impacto agregado dessas adesões, sobretudo ao impacto simbólico, ao peso simbólico delas e ao clima que elas produzem de adesão, de crescimento dessa candidatura na reta final, nós atribuiremos a esse esforço a vitória no primeiro turno se ela vier a se concretizar. Agora, entre esse momento e o dia da eleição, temos o debate dessa noite e aí as interrogações estão postas e nós não podemos antecipar o que é que vai se dar. E com certeza terá consequência, algum tipo de consequência, o debate dessa noite terá o resultado da eleição, com certeza. Professor, o destino eleitoral de um governante em geral está atrelado à performance do governo dele, à avaliação que as pessoas têm do governo desse político. No caso de Bolsonaro, é possível observar em algumas pesquisas que a rejeição à figura dele supera a má avaliação que a população faz do governo dele. Grosso modo, a desaprovação ao governo, a avaliação ruim e péssima vai pela casa dos 40, 45, enquanto a rejeição ao Bolsonaro supera 50%. O senhor diria que essa eleição também será um julgamento sobre a pessoa de Jair Bolsonaro? Ah, sim. Essa eleição é um julgamento sobre a pessoa de Bolsonaro e, em contrapartida, sobre a pessoa de Lula. Ou seja, é o contraste desses dois líderes de massa mas líderes antagônicos, com significados na política diametralmente opostos, despertando emoções diferentes, associadas à conotação na dimensão cognitiva diferentes. Ou seja, dois tecnicamente superpersonais e marcadamente diferentes. Bolsonaro, se sobressaindo no caso, como você lembra, por uma rejeição recorde num país, ou seja, Bolsonaro trouxe uma rejeição elevada, embora tenha sido vitorioso em 2018, vamos lembrar que ele trouxe uma rejeição expressiva, inclusive no contingente feminino. Quando nós vemos hoje a rejeição entre as mulheres que se aproxima dos 60%, você descreveu o total da rejeição, mas a rejeição entre as mulheres é ainda mais elevada, ele padece do que tecnicamente é chamado gap de gênero, ele tem muito menos votos entre as mulheres, muito menos apoio eleitoral do que entre os homens. Pois bem, essa rejeição entre as mulheres vem de longe, pelo menos desde 2018, e agora ganhou mais volume ainda, mais consistência, é uma rejeição, é um sentimento que se consolidou, se tornou francamente aversivo em relação à figura do presidente e você corretamente anotou que nessa contabilidade a coluna negativa pertinente ao presidente, a figura de Jair Bolsonaro, ultrapassa a coluna negativa referente ao governo e às ações do governo. Inclusive, isso faz com que essa recuperação propagandeada pelo governo nesses últimos meses, etc., não se reverta, não tenha nenhum impacto eleitoral. eu lembro, André, de uma coisa interessante, em 1994, eu coordenava as pesquisas de Fernando Henrique Cardoso, etc., à medida que a inflação ia caindo a partir de julho, os percentuais do presidente decolavam. Agora, nós estamos há três meses com deflação, vou repetir, há três meses com deflação. Olha os números do presidente Bolsonaro, praticamente, são infestos a isso. Entre outras coisas, e isso é uma outra conversa, porque essa não é uma eleição onde seja correta usarmos a forma do Cardio de que a famosa frase que é a economia estúpida, essa eleição, com certeza, não é a eleição da economia. Professor, há pouco o senhor disse que Ciro Gomes é um capítulo à parte. Eu gostaria que o senhor analisasse um pouco qual é a estratégia, o cálculo político que ele está fazendo nessas eleições mas a mim me passa a impressão de que, na verdade, Ciro não está disputando essas eleições, e sim as próximas, e por isso busca rivalizar com Lula. Olha, eu não sei se o Ciro Gomes ainda tem uma estrada para disputar próximas eleições, porque, na minha forma de ver, vamos, simplificadamente, deixa eu expressar a minha narrativa, usar essa expressão tão batida. na moda. Tão na moda e às vezes tão mal utilizada. Mas vamos ver aí minha narrativa se tem alguma, se é plausível, se é, como diz o ditado italiano, se não for verdadeira, se ao menos é bem contada. Ciro Gomes era candidato no ano passado, desde a eleição de 2018, desde que voltou de Paris, era candidato à eleição subsequente, eleição com tal de 2022. Imaginava um cenário no qual concorreria, talvez com o apoio do PT, talvez concorresse contra a Dade, etc. E via aí um percurso mais promissor. De repente, irrompe na cena, porque foi libertado com suas sentenças anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, ex-presidente Lula. Resultado, um candidato de centro-esquerda que mal ou bem herda, querendo ou não querendo, as bandeiras nacional-desenvolvimentistas, trabalhistas, do velho PDT, da tradição brisolista, etc. E um candidato desse tenha no segmento adjacente, se a gente imaginar o espectro político-ideológico, esse contínuo, o PDT é adjacente, é um pouquinho mais à direita, no plano direito do PT, mas são vizinhos ideológicos, para dizer o mínimo. De repente, tem esse espaço ocupado por Lula e praticamente isso impede, isso engessa qualquer movimento que ele pudesse aspirar de crescer no seu mercado original, no mercado pelo qual ele era vocacionado crescer. Resultado, o Ciro Gomes entra numa espiral, digamos, de insatisfação, para usar um termo mais equilibrado, de insatisfação, e isso alimenta o seu ressentimento. Ele contrata um marqueteiro que, por sua vez, também tinha, por experiência pessoal, um certo grau de ressentimento em relação ao partido, e a soma dos dois ressentimentos, na verdade, vira uma exponencialização, vira um ressentimento ao quadrado, e não apenas uma somatória de ressentimentos. Daí que as críticas ao PT e ao ex-presidente Lula ficam cada vez mais destemperadas, e pior, o ex-ministro Ciro Gomes faz umas manobras de posicionamento muito pouco, quer dizer, pouco usuais, porque ele tenta buscar apoio do eleitorado centro, logo mais até do eleitorado centro-direita, quando ele repete bordões bolsonaristas, ou quando ele mimetiza determinadas adjetivações em relação ao ex-presidente e ao seu partido, ele, na verdade, está tentando atrair uma parte do eleitorado bolsonarista, mas como? Como é que esse eleitorado bolsonarista desertaria do presidente para apoiar um candidato que eles veem como de esquerda, que eles sabem que foi ministro de Lula, ministro do PT, que nunca fez autocrítica de ter defendido a ex-presidente Dilma Rousseff, a ter seus últimos dias autocrítica na perspectiva necessária, na perspectiva do eleitor de centro-direita. Então, essas manobras de posicionamento de Lula e Ciro Gomes fizeram ficar com um pé na esquerda, outro pé, às vezes, lá na direita e isso, resultado, isso não teria muita perspectiva de ser ou serem manobras exitosas. Então, o Ciro hoje amarga uma situação delicada, nas três, essa é a quarta eleição dele, nas três eleições anteriores, ele foi o primeiro colocado no seu estado, na sua base política, que é o Ceará, não é seu estado natal, ele nasceu em São Paulo, mas na mesma cidade de Geraldo Alto, mas a experiência, a vida toda, praticamente dele, se deu no estado do Ceará. E, resultado, hoje ele está em terceira posição no Ceará, terceiro lugar no Ceará, que é uma situação muito incômoda, ele também estressou uma relação que o seu partido PDT tinha com o PT no estado, se separou nessa trajetória dos irmãos, que continuaram lá, mais ou menos, numa aliança com o ex-governador Camilo Santana, ali na disputa senatorial, e o desempenho de Ciro, então, é um desempenho pífio do que ele imaginava, do que ele podia supor. No Rio de Janeiro, que foi o estado no qual ele morou também e que é pátria do brisolismo, lembrando, como tal sede do PDT, a sede, digamos, política do PDT, que já ocupou o governo do estado, daquele estado, ele também está tendo um desempenho francamente irrisório, decepcionante para ele, então, quando eu digo que o Ciro é um caso à parte, é porque o Ciro não conseguiu agregar, você veja que o PDT ficou isolado, ele não conseguiu trazer nenhum partido para ele, então, eu tenho dúvidas quando, Rodrigo, você especula que o Ciro está pensando nas próximas eleições, eu não consigo imaginar que ele possa alimentar um projeto desse tipo, porque um projeto presidencial, você tem que pensar, eu, candidato, mas com quem e quem estará em torno de mim, etc e tal, é um projeto coletivo, em boa medida, se não, se transforma em uma espécie de egotrito. Aliás, o senhor acabou até antecipando aqui a pergunta de algumas pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão, o Jonathan Santos, por exemplo, havia perguntado se o Ciro acha mesmo que vai conseguir os votos dos bolsonaristas, e o professor acabou respondendo. E a Dorothy Fratoni disse que ele acabou queimando o filme pelas próximas dez eleições, acho que pelo menos com esse eleitorado de centro-esquerda foi o que acabou acontecendo mesmo, não é, professor? É, lastimável, lamentável isso. Eu, inclusive, tenho um motivo pessoal para lamentar isso, só revelando, eu trabalhei para Ciro Gomes na campanha dele para governador, conheci o Ciro no final da campanha de prefeito, campanha exitosa, prefeito de Fortaleza, trabalhei na sua campanha de 1990, fui consultor durante o seu governo estadual, acompanhei ali o sucesso dele, fez uma administração brilhante, ele é o político dotado de maior loquacidade, de capacidade de articulação verbal da política brasileira, com certeza, super inteligente, tem muitos atributos, agora tem dificuldades na dimensão da articulação política e, infelizmente, teve dificuldade também de compreensão das suas limitações desde a eleição de 2018, quando ele, e como nós lembramos, ele foi para Paris, mas os eleitores dele ficaram aqui e a maioria esmagadora votou em Fernando Haddad no segundo turno. E, professor, para terminar, a gente tem quase 40 minutos aqui, era mais ou menos o que o senhor falou que podia participar da entrevista, eu lhe perguntei anteriormente sobre se essa eleição seria um julgamento da figura do presidente da República, eu queria perguntar algo parecido, mas sobre Lula, o presidente Jair Bolsonaro tentou também transformar essa eleição num julgamento de Lula, diz, repete, Lula é ladrão, ex-presidiário, ladrão e tal, porque que, aparentemente, isso não funcionou, viu, aparentemente, porque a gente ainda precisa ver o resultado das urnas, né? Olha só, André, eu acho que essa eleição tem a ver com duas coisas, a avaliação atual do governo de Jair Bolsonaro, vocês já mencionaram isso, você próprio, Rodrigo, também, e a avaliação retrospectiva dos governos Lula. Essa, do ponto de vista da ciência política, o modelo do voto de uma eleição como essa, sobretudo como essa, é o modelo prospectivo, retrospectivo. O que é que isso quer dizer? Essa expressão empolada, boba, dessas expressões que as ciências sociais produzem para explicar fenômenos que são fenômenos facilmente compreensíveis. É o seguinte, o eleitor médio, ele não tem condição de fazer a avaliação dos programas, por exemplo, nós temos, inclusive, a obrigatoriedade legal de regir de programas. Eu acho uma grande bobagem, etc., porque os programas que são lá depositados na justiça eleitoral só servem para serem utilizados pelos adversários e pela imprensa em pegadinhas frequentes com os candidatos. O eleitor comum, eleitor médio, ele não sabe avaliar os programas de governo, mas ele precisa imaginar o que será o governo de X ou de Y. Como eu costumo dizer, inclusive, com base nisso, eu refutei no início de julho, numa coluna do César Felício, no Valor, eu refutava a ideia de que o Auxílio Brasil Turbinado pudesse mudar a sorte da campanha eleitoral na base da sociedade, que era uma ideia então tão aventada, era uma coisa tão expectada, tão esperada, sobretudo pelos bolsonaristas. O fundamento teórico é de que vota em investimento. Então, como é que o eleitor que não consegue entender as propostas dos candidatos, qualquer um de nós mesmo teríamos dificuldade em esmiuçar, em avaliar quem tem a melhor proposta para a economia, quem tem a melhor proposta para a saúde, etc. Eu mesmo saberia se você me perguntar hoje quem é que tem a melhor proposta. É possível até que o Lula tenha uma boa proposta do aspecto, a Simone Tebre tenha sobre outra, etc. Com base nas propostas, talvez a gente tivesse que votar em dois ou três personagens, entendeu? Ou então ficar paralisado dentro da urna eletrônica. Pois bem, o que é que o eleitor médio faz? Ele imagina um futuro com base na sua avaliação do passado do candidato e é por isso que a eleição se torna uma batalha de avaliação de boa medida. O governo Bolsonaro, a ideia para o eleitor médio é de que eles reproduzam o seu padrão atual com o qual a maioria dos eleitores não está satisfeita. O governo Lula, a memória individual, muitos não experimentaram esse governo, então as pessoas recorrem a memória social que os amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de universidade, etc. Pais dos amigos, etc., reportam como tendo sido o governo Lula. Mas a pesquisa hoje no Google é uma enciclopédia aberta e disponível a cada momento. Então é isso. É uma aposta no futuro com base de uma leitura no passado. Então é uma leitura da dimensão administrativa, do político-administrativo. De outro lado, não há como a política individualizada, personalizada, mundo afora. No Brasil é muito mais, porque nós não temos partidos políticos, só temos o PT, que é menor do que Lula, como eu já disse, e agora o PL que se esboça com seis, sete por cento de preferência, mas logo mais o presidente pode mudar de partido e já vai o PL como o PSL foi laveira abaixo. Então a política é muito personalizada. Você veja que a oposição ao governo Bolsonaro precisou recorrer a Lula para enfrentá-lo. Eu até arrisco dizer que dificilmente um outro quadro da política brasileira, das hostes oposicionistas, conseguiria bater o presidente Bolsonaro. Dificilmente. Eu não vejo facilidade, não veria facilidade para qualquer outro quadro. Então você tem essa batalha, recorrendo à coisa lendária, você tem essa batalha de personalidades também, essa batalha de titãs aí, de dois superprotagonistas, de dois antípodas aí, que estão se enfrentando nessa eleição tão dramaticamente importante para o Brasil, porque é o maior teste de estresse da Nova República. uma vez, que o presidente, que o incumbente, tem uma explícita nostalgia, como que a nostalgia é um sentimento regressivo em relação ao seu modelo de melhor administração, de melhor gestão, que é o modelo do autoritarismo civil-militar do período do período do período do período 64-85. Então, é isso, é batalha de avaliação e também batalha de avaliação de personalidades. A campanha pouco pôde alterar o que já vinha consolidado de algum tempo. Professor, eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor no programa, que sempre que vem aqui traz análises precisas, análises esclarecedoras. Foi um prazer conversar com o senhor hoje. Rodrigo André, foi um prazer conversar com você mais uma vez e aí com os espectadores desse programa de vocês. Foi um prazer e vamos em direção às urnas no domingo. Muito importante para o Brasil e para a democracia brasileira. Tá certo, professor. E eu vou pedir para o Cacá passar para a gente um vídeo de uma manifestação enraivecida de Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes quando ele decretou a quebra do sigilo bancário do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, um dos seus principais ajudantes de ordem. Cacá, passa esse vídeo para a gente, por favor. Olha, sacou, o mês passado 10 mil, pagou o cabeleireiro da esposa. Não tem esse papo. Alexandre Moraes, não tem esse papo. A minha esposa, Alexandre, não tem escritório de advocacia. Entendeu, Alexandre? Porque a minha esposa não tem escritório de advocacia. Então, quantas volumes atípicos? Bota o valor, Alexandre. Bota o valor, seja homem, Alexandre Moraes. Bota o valor. Você vazou já a quebra do sigilo telemático, bota o valor agora para o povo tomar conhecimento. Os valores que entraram pela Michele para pagar aí as atividades particulares dela por aí, bota os valores. Agora, recebi informação, abriu uma enquete para investigar se a APF, o MP, vazou. Alexandre, quem vazou foi você. Seja homem, Alexandre. Seja homem, Alexandre. Tu, você bota culpa na APF, você manda recadinho para o teu delegado que você bota nas enquete, você escolhe, bota lá, manda recadinho e fale para investigar isso ou aquilo. Seja homem, o tempo todo apesanando a minha vida. Bom, Barrocal, você que acompanhou esse tema de perto e está preparando inclusive uma reportagem para o site de Carta Capital com novidades a respeito sobre as quais não vai falar agora, mas contextualiza para a gente um pouco melhor o porquê que o Supremo autorizou a quebra do sigilo bancário desse auxiliar de ordens, esse ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e por que Bolsonaro ficou tão enraivecido assim? Bom, Rodrigo, vamos explicar primeiro a importância desse personagem, esse tenente coronel do exército. Um ajudante de ordens da presidência da república é uma espécie de faz tudo do presidente. É alguém que está sempre ao lado dele, carrega sua mala, atende seu telefone, faz ligações, pedidas pelo presidente da república. Então, é uma figura muito importante, sempre presente na presidência da república. E esse tenente coronel é o chefe, os ajudantes de ordem, são uma equipe, e o tenente coronel Mauro César Barbosa Cid é o chefe dessa equipe. Mas o Supremo quebrou o sigilo bancário dele a pedido da Polícia Federal, porque a Polícia Federal, em investigações sobre fake news, milícias digitais, organização criminosa de carne e osso que sabota a democracia, já tinha quebrado o sigilo comunicacional desse tenente coronel. E a partir do que observou nesse sigilo comunicacional, foi que a PF decidiu então pedir a quebra do sigilo bancário dele. E o que a PF descobriu observando o sigilo bancário dele? Descobriu que ele, o tenente coronel, pagou despesas pessoais da família Bolsonaro. Um exemplo, um plano de saúde de uma tia de Michele Bolsonaro. Aí então a dúvida é, com que dinheiro ele fez isso? Foi usado dinheiro público para pagar conta da tia de Michele Bolsonaro? É isso que a análise desses dados pela Polícia Federal vai responder proximamente. O presidente da República ficou uma fera exatamente porque ele está numa situação embaraçosa. Mas sobre a reportagem que eu preparo para a revista, para o site, Rodrigo, evidentemente não vou abrir o jogo aqui, mas quero dar uma pista. Quero dar uma pista. O pai desse tenente coronel é um general amigo de Bolsonaro. Chama Mauro César Lourena Cid. E ele é chefe do escritório brasileiro da Apex em Miami. A Apex é a agência brasileira que promove exportações brasileiras pelo mundo, tenta atrair investimentos para cá. E é possível, essa é uma desconfiança que eu relatarei no texto que preparo para o site, que essa ligação de pai e filho seja outro pepino para Jair Bolsonaro. Pois é. Aliás, o senador fez aqui uma observação muito semelhante à do Cacá, o nosso editor de vídeo, no intervalo aqui durante a exibição do vídeo do Bolsonaro. Ele falou que cafofa é esse que o Bozo está fazendo live, que buraco. acho que parte da estratégia de mostrar que é um homem simples, um homem do povo, só que não cola muito. Olha, essa suspeita sobre o ajudante de ordens dele é uma pista a esse respeito. Um homem humilde que estaria usando dinheiro público para pagar despesas pessoais. E, aliás, só para fazer justiça aqui, Rodrigo, vamos registrar que essa informação sobre o sigilo bancário do tenente coronel do exército, ela foi divulgada em primeira mão pelo jornal Folha de São Paulo. Inclusive, a reportagem de autoria de um jornalista foi nosso colega aqui de revista, Fábio Serapião. Sim, é verdade, é verdade. Agora, o Barrocal, ele assina a reportagem que abre o nosso conjunto, o nosso especial de eleições, falando justamente sobre essa rara oportunidade de Lula vencer as eleições no primeiro turno consagrado pelo voto dos mais pobres. E o Samuel Senna tem uma pergunta aqui que eu acho que valeria a pena passar para você, Barrocal. Em 2006, o Lula não tinha a rejeição que tem hoje. Tinha 80% de aprovação segundo as pesquisas e teve segundo turno. Por que agora, em condições piores, seria capaz de ganhar no primeiro? Rodrigo, eu faria uma ponderação a respeito da premissa da pergunta. Eu acredito que na reeleição de 2006, Lula não tinha uma aprovação de 80% ao seu governo. Essa taxa de aprovação foi em 2010, e para ser bem exato, era de 83%, fim do governo Lula e eleição de Dilma Rousseff. Em 2006, Lula ainda tinha de conviver com o fantasma do Mensalão, um escândalo que havia estourado no ano de 2005. Então, eu desconfio que em 2006 a taxa de aprovação ao governo Lula era bem menor do que esses 80%. E essa é uma das razões para que hoje Lula tenha mais condições de ganhar no primeiro turno e não ganhou em 2006. Mas é preciso lembrar também que faltou muito pouco para Lula ganhar no primeiro turno aquela eleição de 2006. Ele teve 48% dos votos. Hoje haverá debate na TV Globo, o último debate antes do primeiro turno, é tradicional que seja assim, e Lula em 2006 faltou aquele debate, ele não foi. E há quem diga até hoje que a ausência dele ali naquele momento contribuiu para ele não ganhar a eleição no primeiro turno. Mas eu diria que os cenários são muito parecidos, tanto esse de agora de 2022 com o de 2006. Lula deve ter uma votação parecida, mesmo que ganhe no primeiro turno agora, não será, pelo que a gente vê nas pesquisas, uma votação maciça, não será com 60%, será com 50%, mas um pouquinho. E para agregar aqui mais uma explicação, Rodrigo, é preciso ver quem é o adversário. O adversário, nesse momento, é um presidente da república que tem uma alta rejeição pessoal na casa de 50%, e cujo governo tem uma alta rejeição também na casa dos 45%. Aliás, uma coisa que eu achei bem interessante da reportagem do Barrocal é que ele traz uma personagem, logo na abertura da matéria, bastante representativa, porque ela é uma trabalhadora, mulher, negra, e que tem uma renda de até dois salários mínimos. E ela explicou um pouquinho para o Barrocal quais seriam as razões dela estar confiando o voto no Lula agora. Apesar de todo o discurso anticorrupção que é feito, que Lula é ladrão, por que ela vota em Lula, Barrocal? É a doméstica Eliana Francisca Pereira, Rodrigo, ela tem 62 anos, mora numa das áreas mais pobres aqui da capital do Brasil, chama Ceilândia, essa região. E ela votará em Lula com a esperança de dias melhores, como ela dizia que eram os dias de Lula no poder. Ela diz, por exemplo, relato isso na minha reportagem, que hoje é comum na vizinhança dela, ver pessoas pegando coisa no lixo para comer. Ela diz também que o descrédito entre os seus vizinhos, descrédito com o futuro, é enorme. Pensar em comprar casa e carro hoje é um sonho muito distante e que no governo Lula não era assim. Dava para sonhar, por exemplo, em comprar uma casinha. E é por isso que ela vai votar de novo em Lula e diz que não se importa com o rótulo de ladrão porque, na visão dela, todo mundo que entra na política entra para beneficiar alguém, beneficiar a si próprio, beneficiar alguma categoria, mas que, pelo menos, esse político deveria olhar para o conjunto da população e ela entende que Lula fez isso. Está certo. Aliás, eu acho que um dos grandes tiros no pé de Bolsonaro durante a campanha também foi o fato dele negar a fome e a pobreza no Brasil. porque é escandaloso que o presidente da república diga que ninguém não falta pão para ninguém, que são mentirosos os dados que apontam a fome no Brasil, sendo que qualquer pessoa que vive numa cidade que se locomove pela cidade vê a quantidade de pobres, de pessoas em situação de rua, de pessoas revirando lixo para comer. Então, assim, fica realmente uma forma, de certa forma, perplexo para uma vasta parcela da população que Bolsonaro não consiga enxergar isso. Agora, Barrocal, você, se a gente estivesse fazendo um bolão, vai dar primeiro ou segundo turno? Resposta fácil e que vale um milhão de dólares essa, hein, Rodrigo? Eu apostaria sem muita convicção no primeiro turno, no resultado de primeiro turno, porque existe nos últimos dias um clima aparentemente de vamos resolver logo essa situação. Hoje, saiu um dado de uma pesquisa do Instituto Quest, segundo o qual, segundo esse dado, 90% dos brasileiros querem que a eleição seja liquidada logo, eles estão cansados de falar de eleição. Nós vimos nos últimos dias um batalhão de figurões declarar voto e apoio a Lula, ex-juízes do Supremo, como Joaquim Barbosa, Celso de Mello, Carlos Veloso, Nelson Jobim, vimos um economista Tucano, André Lara Rezende, vimos vários artistas, cantores, vimos até o jurista que pediu o impeachment de Dilma Rousseff. Então, existe um clima de vamos liquidar logo a eleição no primeiro turno. E eu conto aqui também algo que me foi dito e eu reproduzo na minha reportagem da revista, pelo candidato ao Senado por São Paulo, o Márcio França, ele que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, da coligação de Lula, e ele fez uma aposta de que Lula ganhará por 400, 500 mil votos no primeiro turno e que isso acontecerá graças ao desempenho dele, Lula, no estado de São Paulo. Um desempenho inédito para o PT que tem condições reais de ganhar a eleição esse ano com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad lidera as pesquisas tanto no primeiro quanto no segundo turno, enquanto os candidatos da direita, Rodrigo Garcia, atual governador pelo PSDB, e Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro que concorre pelo Republicanos, quebram o pau para ver quem enfrentará Haddad no mano a mano do final de outubro. Tá certo. Bom, e eu convido todos a comprar, adquirir, ler a edição impressa de Carta Capital desta semana, além do texto de Barrocal, que como eu disse, abre, esse especial de eleições, temos uma carta aberta de Mino Carta para Lula, ele que é um velho amigo do diretor de redação de Carta Capital, temos análises de Luiz Gonzaga Beluso, de Aldo Fornazielli, Pedro Serrano, temos uma entrevista com Manuela Dávila falando sobre o futuro do bolsonarismo, ela que vê aí uma oposição ferina ao governo Lula que provavelmente se constituirá, afinal de contas é a primeira vez que teremos uma oposição de direita forjada nas ruas e com esse discurso mais radical. Temos, enfim, uma reportagem também bastante interessante do Maurício Tuzo, que infelizmente não pôde participar hoje do programa, porque também está a caminho do Projac para acompanhar o debate na TV Globo, mas sobre as disputas estaduais, mostrando como os candidatos do campo progressista contam com a vitória de Lula em primeiro turno para que ele possa participar mais ativamente da campanha nos estados, para que o presidente Lula esteja em seus palanques já como presidente eleito, que faria muita diferença na campanha em vários estados, como, por exemplo, Rio de Janeiro, onde o Freixo está atrás de Cláudio Castro. Então, assim, é uma edição bastante especial que vale a pena realmente ler para entender aí as movimentações eleitorais nessa reta final da campanha. E, Barrocal, quem é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta? Na verdade, uma convidada, né? Isso, uma convidada é a nossa colega jornalista, nossa colega de profissão, Juliana Dalpiva, jornalista que é autora do livro lançado recentemente com o nome O Negócio do Jair. É um livro sobre, basicamente, o sucesso imobiliário da família Bolsonaro e como, provavelmente, a explicação para esse êxito é Rachadinha. Rachadinha, que é um nome folclórico para um crime que é tipificado no Código Penal como peculato. Peculato que consiste em embolsar dinheiro público que deveria ser ter o seu... Peculato é quando um agente público embolsa grana pública que ele deveria... da qual ele deveria cuidar. Tá certo. E tem algum tema que não... 11 horas da manhã e só, Rodrigo, amanhã, uma entrevista mais cedo, às 11 da manhã aqui no canal de Carta Capital no YouTube. 11 da manhã. Bom, que bom que você disse isso porque a Maria Fernanda havia acabado de perguntar isso. Barrocal, que horas? 11 da manhã. E tem algum tema que nós não abordamos durante o programa mas que você gostaria de chamar atenção aqui no encerramento? Rodrigo, chamo atenção para o papel do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral nessa reta final e também para o próprio dia da eleição. O TSE tomou várias providências para resguardar a lisura da eleição desse ano e resguardar a lisura pode ser traduzido, essa expressão pode ser traduzida como proteger as urnas de Bolsonaro e sua militância. Então, nós vimos nos últimos dias o TSE tomar algumas decisões interessantes. Por exemplo, está proibido chegar a 100 metros dos locais de votação portando uma arma. Isso começa a valer a partir de sábado. De sábado até segunda-feira não se pode chegar perto de uma zona eleitoral com uma arma na mão, no bolso, onde quer que seja. O TSE também proibiu o transporte de munições pelo país durante o mesmo período, a partir de sábado até o fim da segunda-feira. O TSE realiza, a partir de hoje, palestras com vários enviados de organismos internacionais que estão aqui no país para acompanhar a nossa eleição. É recorde o número de missões estrangeiras aqui no Brasil para acompanhar a nossa eleição. E nós vimos também nos últimos dias o TSE levar dirigentes partidários e também militares para conhecer as instalações do tribunal e para tirar qualquer dúvida quanto à existência de uma tal de salinha secreta, salinha escura. Aliás, essa salinha eu achei realmente bem secreta porque ela tem vidro, uma salinha de vidro bem escondido. É impossível, ainda mais para os nossos militares, por exemplo, nossos militares muito hábeis, por exemplo. Lá na Amazônia nós temos um comando militar, um comando do exército e, no entanto, a Amazônia brasileira é hoje um grande mercado negro. A gente vê contrabando de árvore, a gente vê garimpo ilegal, a gente vê pesca ilegal. Então, são muito preparados os nossos militares. Tenho certeza que a existência desses vidros vai contribuir muito para a conclusão deles, militares, sobre a transparência da eleição no Brasil. Pois é, pois é. eles que estão muito preparados e vimos essa preparação também no 7 de setembro com os paraquedistas no Rio de Janeiro, naquele treino, a turma que andou caindo de moto. Realmente, assim, se tivermos uma guerra estamos bem servidos. Mas, desculpa, a gente interrompi e você não concluiu o seu raciocínio. E só para acrescentar algo sobre esse preparo dos militares, veja só, eles querem contar, fazer uma apuração paralela da eleição com cerca de 380 urnas, mais ou menos. O Brasil tem 577 mil urnas. Mas, então, os militares brasileiros querem fazer uma apuração paralela, querem contar votos. Mas, esses mesmos militares não sabem contar quantas armas existem hoje em circulação no país. Recentemente, teve aí parlamentar que pediu essa informação para o Ministério da Defesa e a resposta foi a gente não sabe porque não tem como contar. Mas é isso, Rodrigo, para terminar aqui, eu só destaco esse papel do Tribunal Superior Eleitoral que também determinou através de seu presidente, Alexandre de Moraes, que seja investigado um parecer feito pelo PL, o Partido Liberal, o Partido Jair Bolsonaro e também a autoria desse parecer, que é um documento que basicamente põe em dúvida a lisura da eleição no Brasil. E o juiz quer saber se foi gasto dinheiro público, dinheiro do fundo partidário ou eleitoral para bancar um documento que basicamente serve para alimentar as teorias conspiratórias do presidente da República. Pois é. Aliás, é bem curioso que o Exército esteja empenhado em verificar as urnas que não é uma atribuição das Forças Armadas, mas não faz o controle das armas que é uma atribuição das Forças Armadas. Bom, eu gostaria só de lembrar que essa semana nós tivemos também o resultado das eleições italianas, a extrema-direita acabou vencendo as eleições por lá, Giorgia Meloni deve formar o novo governo italiano, celebrou a vitória ao lado de Salvini, de Silvio Berlusconi, o que lança uma preocupação sobre o avanço e a consolidação da extrema-direita na Europa e os riscos que isso pode trazer para o resto do mundo. A respeito disso, tem uma reportagem assinada pelo próprio Minucarta em parceria com o jornalista Claudio Bernabuti de Roma, que eu convido a todos, a Lena Edson Impressa de Carta Capital e também uma análise muito interessante do Aldo Fornasieri nesse conjunto de eleições sobre o que nutre a extrema-direita não só no Brasil, mas no mundo, que seria a dificuldade dos governos liberais ou de centro-esquerda de apresentar respostas concretas a problemas das sociedades. Então, eu acho que vale muito a pena acompanhar esses dois temas, esses dois textos que figuram na edição impressa. Convido a todos a leitura. E, Barrocal, agradeço pela sua participação no programa hoje e a todos que nos acompanharam aqui pelo YouTube ou pela retransmissão na TVT. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tchau.